Olá, muito boa noite! Tem o sextou e tem o segundou, né? Vamos em frente, bom que hoje é feriado 12 de outubro, pois é, feriado católico de Nossa Senhora de Aparecida e também Dia das Crianças. Na tela, a partir de agora, os destaques, o que é notícia em todo o estado. Aconteceu de novo, Polícia Civil investiga a morte de mais um candidato a vereador em Nova Iguaçu. Fim de semana com praias e bares lotados na capital e no interior fluminense. Mais uma vez, prevaleceu o desrespeito às medidas de isolamento. Em Cabo Frio, ônibus de turismo burlam o limite máximo de veículos estacionando em cidade vizinha. E ainda, para comemorar o Dia das Crianças, Coral de Petrópolis lança clipe com mensagem de esperança na internet. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente! Vamos lá então no seu feriadão, vem gostar no SBT Brasil com as notícias da sua região. E você vai ver agora que a Polícia Civil está investigando a morte de mais um candidato a vereador que aconteceu de novo em Nova Iguaçu. Domingos Barbosa Cabral foi executado neste fim de semana perto de casa. A reportagem é da Alcilene Brito. Põe no ar. O candidato a vereador foi executado por volta das seis e meia da noite deste sábado, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Domingos Barbosa Cabral, conhecido como Domingão, tinha 57 anos e concorria a uma vaga no Legislativo pelo partido DEM. Segundo testemunhas, Domingos estava em um bar quando foi surpreendido por homens fortemente armados e com toucas ninjas. A maioria dos tiros foi no rosto da vítima. Domingão já tinha concorrido a uma vaga para a vereadora em 2016, mas não foi eleito. Apontado pela polícia como fundador da milícia nos bairros Valverde, Cabo Sul e Nova Iguaçu, Domingão era temido pelos moradores e tinha vários desafetos. Em julho deste ano, Domingos Cabral chegou a ser detido por porte ilegal de arma em uma operação da Polícia Civil contra a milícia que atua em Nova Iguaçu. No mesmo período, o filho dele, Marcos Vinícius Barbosa Cabral, foi preso com uma pistola. Na ocasião, a polícia também prendeu André Cabral, policial militar da ativa, preso preventivamente, irmão de Domingos. André é lotado no batalhão de Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense. Ele e Domingos são acusados pela Polícia Civil de praticar crimes de extorsão e formação de quadrilha. A polícia investiga a participação deles em um plano de expansão territorial da maior milícia do Rio para a Baixada Fluminense. Segundo os agentes, grande parte de Nova Iguaçu passou a ser controlada pelo bando de Wellington da Silva Braga, o Eco. Quem estava à frente dessas ações na Baixada é Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, braço direito de Eco. Mas a invasão deles no Valverde e em Cabo Sul não teria agradado a quadrilha de André e Domingos. A divergência entre eles começou na hora de dividir o lucro com a venda de gás, gato net e segurança clandestina. Acho que se eu falar de novo, você até ser redundante aqui, né? Porque eu disse que ia começar a matança. Não é a primeira eleição que isso acontece, né? A gente precisa de quê? De investigação, de resposta. Tem que saber se essas mortes têm ligação uma com a outra, se já é o segundo candidato só de Nova Iguaçu. A gente vai ter o quê? O terceiro, o quarto, as mortes vão acontecendo e fica por isso mesmo. Policial, militar, olha aí, né? Mais outra coisa que virou rotina. É morto durante ataque de bandidos na Avenida Brasil. Isso na altura de Deodoro, ele havia acabado de assumir o serviço quando foi alvo dos disparos. Um militar da Marinha que passava pelo local no momento do tiroteio foi atingido por uma bala perdida. Matheus Kweuser tem os detalhes, põe no ar. Nós estamos na Avenida Brasil, exatamente no local onde o crime aconteceu. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos saíram da Vila Aliança, uma comunidade muito próxima aqui do local, e quando perceberam que seriam abordados, começaram a disparar contra essa viatura aqui da Polícia Militar. A gente consegue ver bem nitidamente a marca do tiro. O policial foi atingido e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações ainda da Polícia Militar, esse veículo acabou batendo exatamente naquele ponto da rodovia e veio parar aqui neste local. Nessa troca de tiros, mais pessoas ficaram feridas. Um disparo acabou atingindo um motorista que estava indo no sentido Zona Oeste, aqui na Avenida Brasil. Acabou que houve uma colisão entre dois veículos. Os policiais do 14º Batalhão, do 9º Batalhão, com a ajuda de blindados, fizeram uma incursão na favela do Muquiço para tentar descobrir quem são os autores desse crime. Aqui, meu amigo, nada tira o foco da violência no Rio de Janeiro. A gente tem aí a Covid-19 matando milhares de cariocas e fluminenses, e a bala perdida, e a bala encontrada, a bala direcionada, continuando matando pessoas todos os dias, e policiais militares, como sempre, na linha de frente dos bandidos. Em Barra do Piraí, um suspeito de tráfico de drogas de 23 anos foi encontrado morto após fugir de uma abordagem policial. Isso aconteceu na noite de ontem, no bairro da Asa Branca. Olha aí, segundo a Polícia Militar, após revista na casa do suspeito, foram encontrados cerca de 300 frascos de lança-perfume. A Polícia Militar disse que o suspeito entrou em luta corporal com os agentes, e um disparo foi efetuado acidentalmente, e que o homem fugiu após esse disparo. O caso foi registrado na Delegacia de Barra do Piraí, e está sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda agora um laudo, para poder saber, em 30 dias vai sair esse laudo, para poder chegar a uma conclusão sobre a causa da morte. Quer dizer, se o cara entrou em luta corporal. Uma história bem mal contata também essa da polícia, né? Não é que pode ser, o cara não estava armado, que disparo foi esse, porque não encontraram arma com o cara, só os frascos de lança-perfume, depois o cara foi encontrado morto horas depois, provavelmente ele saiu baleado, né? Dessa confusão aí, provavelmente. Vamos ao intervalo? Na tela, qual cidade aí para você? Armação dos Búzios, linda região dos lagos. Daqui a pouquinho tem a notícia da região dos lagos para você. Volto já já. Legenda Adriana Zanotto Vamos em frente, olha, na tela tem aqui o WhatsApp. Quero você participando, porque a gente vai começar a exibir, após a apresentação dos candidatos, as prefeituras, as principais prefeituras do interior do Estado, a gente vai exibir aqui vídeos com vocês do outro lado, né? Relatando o que você deseja para a sua cidade, o que você quer do próximo prefeito na sua cidade, tá bom? Então já vai participando, o WhatsApp está aqui, a gente vai começar a exibir no final dessa semana. Vamos então falar de eleições 2020, roda a vinheta. Você está acompanhando aqui no SBT Cidade, né? Quem são os candidatos a prefeito das principais cidades do interior do Estado? Hoje nós vamos conhecer os candidatos, os concorrentes, as prefeituras de mais duas cidades da região dos lagos, que são Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. A gente começa então com Armação dos Búzios. A cidade tem 13 candidatos a prefeito. Vamos a eles então, como a gente tem feito, em ordem alfabética. Alexandre Martins, do Republicanos, comandante Serafim, do PSD, Henrique Gomes, do Patriota, João Carrilho, do PRTB, Joyce Costa, do PP, Leandro, do PDT, Paulo Carvalho, do DC, prefeito Morel, do PMB, Rubens Lopes, do Rede, Tolentino Reis, do POD, Tom Viana, do PSL, Valdir Virgens, do Avante, Vicente, da Padaria, do Cidadania. O município de Búzios tem 10 vagas para vereadores, das quais concorrem 234 candidatos. Búzios tem 30.600 eleitores aptos a votar. Já na cidade de Arraial do Cabo, são 5 candidatos a prefeito. Também em ordem alfabética. Vamos a eles aí para você. Henrique Melman, do PDT, Marcelo Magno, do Solidariedade, Renatinho Viana, do Republicanos, Tom Porto, do DEM, William Luz, do PT. O município tem 9 vagas para vereadores, das quais concorrem 187 candidatos. Arraial do Cabo tem 31.870 eleitores aptos a votar. Todos esses dados passados para você são dos tribunais regional e superior eleitoral. Então, como eu disse, eleições 2020 vai participando, vai mandando para a gente aquele vídeo com você lá, relatando o que você deseja para a sua cidade, o que você quer que o próximo prefeito faça para o seu município. A gente vai exibir, tá bom? E olha aí, domingo de praias e bares lotados, né? Mais uma vez aí, o desrespeito às medidas de isolamento. Ontem, marcaram presença, né? Ontem à noite, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro interditou duas casas de festa na Barra da Tijuca. Põe no ar. Nesta boate, parece que a pandemia já acabou. Pessoas sem máscaras e muito próximas uma das outras. O local foi interditado ontem à noite por fiscais da Prefeitura do Rio. Outra casa de festa também foi interditada porque estava com a pista de dança funcionando e um bar foi notificado por ter muita gente do lado de fora. A multa para os locais que descumprirem as regras de isolamento pode chegar a 26 mil reais. Desde o início da pandemia, mais de 11 mil pessoas já morreram por Covid-19 só aqui na cidade do Rio. Apesar das regras de flexibilização e de isolamento, continua proibida a abertura de boates e também a permanência de pessoas na areia das praias. Mas esta regra também não está sendo cumprida. No domingo, houve aglomeração nas praias. Na orla do Recreio dos Bandeirantes, não dava para ver a areia. Ninguém usava máscara e muito menos se preocupava com o distanciamento entre as barracas. A nossa equipe flagrou mais de 50 ônibus de excursão estacionados na região. Muita gente também aproveitou o dia de folga no calçadão e nos quiosques. Em Cabo Frio, a situação também foi tensa. As regras de flexibilização durante esse feriado foram desrespeitadas. Mais uma vez, apesar da redução da capacidade máxima de ônibus, um esquema ilegal permitiu a entrada de centenas de turistas no município. É que os ônibus de excursões, sem autorização, eles estacionaram na cidade vizinha, em São Pedro da Aldeia. E os passageiros seguiram viagem pegando táxis e carros por aplicativo com placas de Cabo Frio. O resultado, foram praias lotadas. Olha aí a Praia do Forte. Filas se formaram para os passeios de barcos que simplesmente saíam lotados, sem nenhum distanciamento social ali. Quer dizer, as regras foram todas descumpridas. Sexta-feira eu disse que não ia adiantar, né? Que a coisa não ia funcionar. Ou libera ou não libera. Agora, o que as pessoas têm que ter é a consciência. Você vai pra praia, por que você tem que aglomerar do lado do outro? Procura um espaço maior pra você não se aglomerar, já que você quer descumprir as regras. Pensa em você, pelo menos, né? Pensa em você. Na sua tela, tá aí agora quem? Em Petrópolis é a cidade que a gente faz mais essa parada. É, Serra. Linda, linda. Voltamos já. Gente, agora uma boa notícia pra quem tem que usar fraldas. Preste atenção, hein? As fraldas Bem-Estar possuem tecnologia japonesa que proporciona uma qualidade superior. As fraldas Bem-Estar, elas possuem núcleo duplo de absorção, exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo um melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Com a fralda ajustada no corpo, fica mais discreto pra ninguém perceber que você está usando fralda. Pra complementar, gente, a linha Bem-Estar tem a toalha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias e aloe vera. A toalha Bem-Estar proporciona limpeza sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E olha, e atenção, gente, outubro é o mês de ofertas dos produtos da Carta Fabril em todas as drogarias. Tá, amor, e confira só. Fralda pra uso adulto, Bem-Estar, econômica, pacotão de R$ 36,90 por R$ 29,99. Olha só. Tem a toalha Bem-Estar que elimina 99,9% das bactérias de R$ 5,90 por R$ 3,99. Tem a fralda infantil Baby Looney Tunes, hiper pacotão gigante, gente, é pacotão gigante de R$ 39,99 por R$ 35,99. Lenço umedecido Lunitunes de R$ 5,99 por R$ 4,99, gente. São super ofertas que você só encontra em todas as drogarias Tamoio, na região dos lagos, na região serrana e no sul fluminense. Passe em uma drogaria Tamoio mais próxima e aproveite. 12 de outubro, uma data pra lá de especial. Hoje, gente, é dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, e no Rio de Janeiro, na capital, aniversário do Cristo Redentor, o maior símbolo, não só do Rio, mas também do Brasil, completando 89 aninhos com direito a festa, bolo, missa e muitas comemorações. Veja só. A admiração do Breno teve um motivo especial, comemorar o Dia das Crianças diante de um monumento de 38 metros de altura. A primeira vez do menino, cara a cara com o Cristo Redentor. Muito grande. Bonito? Bonito. Valeu a pena? Valeu. Um momento com tantos significados e a sensibilidade do pai, que fez questão de trazer filho e afilhados. Vim trazer, aproveitar pra trazer as crianças, pra passear e pra brincar, acho que é um dia oportuno, bacana, e pra comemorar tudo junto. 12 de outubro, dia das crianças, mas também de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e do aniversário de 89 anos da mais famosa atração turística do Rio. A missa aos pés do Cristo foi celebrada pelo cardeal Dom Orani João Tempesta. Nesse momento em que nós temos tantas manifestações, tanto Marianas, de Nossa Senhora Aparecida, como do Redentor, nós queremos que esse símbolo do Redentor, de braços abertos, seja sinal que Maria nos doa o seu filho Jesus, para que nós aprendamos com ele, continuar sendo um povo acolhedor, animado, cheio de esperança. Com tantos aniversários no mesmo dia, claro que o bolo não poderia faltar, mas esse ano, por causa da pandemia, o protocolo é especial. Os pedaços foram todos embalados. Mesmo assim, a alegria da charanga não poderia faltar nessa comemoração. Apesar dos protocolos contra a Covid-19, não houve distanciamento social. As pessoas queriam apenas registrar o momento de todas as formas. E para abençoar também o aniversário de namoro de Gabriele e Alain, a primeira vez deles no Rio de Janeiro. Sábado, dia 10, foi nosso aniversário de um ano de namoro. E daí eu sempre tive vontade de conhecer o Rio, e daí a gente decidiu vir para cá para comemorar. Tudo para mim aqui é bastante novo, mas sem sombra de dúvida é um lugar incrível. As pessoas são muito bacanas. Então, e nesse aniversário também da Nossa Senhora, deixo tudo muito mais especial, principalmente no ambiente mais acolhedor, muito mais bacana. Está aí o aniversário do Cristo Redentor. E agora outras notícias pelo Estado. Vamos lá então. Roda a vinheta. Em Campos dos Goitacazes, no Parque Santa Helena, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar neste domingo, acusado de ser colheiro do tráfico. 500 pinos de cocaína foram apreendidos. Na outra ponta do Estado, um adolescente também foi apreendido por tráfico de drogas. A ação da PM aconteceu no distrito de Verneque, em Paraíba do Sul. 620 cápsulas de cocaína foram apreendidas, além de maconha e uma balança de precisão. Uma tartaruga de 200 quilos foi encontrada morta na praia de Cordeirinho, em Maricá. Especialistas coletaram amostras para poder saber as causas da morte. A tartaruga, que é da espécie tartaruga de couro, está ameaçada de extinção. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Tem Giro de Abraços para mandar aqui. Olha só, vamos lá então, quem está ligado com a gente. Tem a Júlia, lá em Petrópolis. Tem o Valmir Mendes, de Guaba Grande. Tem a Rose, de Custodópolis, em Campos Goitacaz. Tem o Sebastião Vitor, do bairro Cambotá, lá em Valença. Obrigado pelo carinho. Tem o Marcos Borges, de Volta Redonda. Tem também o Rafael Rodrigues. E a esposa dele, a Viviane. Além das filhas, Rafaela e Valentina, em Rio das Ostras. E os aniversariantes, o Enzo Gabriel Netinho, da Marina Ângelo, lá do bairro Codinha, em Campos. Muita saúde e felicidade para o Enzo. E também a Suzete, de Três Rios, que fez aniversário. Parabéns aí, Suzete. Antes de eu ir embora, tem uma notícia muito bacana, que eu quero dividir com vocês nessa data especial. O grupo do RMI, lá de Petrópolis, ele celebrou o Dia das Crianças com o lançamento de um videoclipe especial. A obra, ela consiste no medley de músicas especiais com uma mensagem de esperança. As músicas Novo Tempo e Depende de Nós, do cantor Ivan Lins, são interpretadas nas vozes de crianças e adolescentes. Vamos ver um trechinho? Veja só. Olha, lindo videoclipe completo. Você vai encontrar aí na página, no canal deles, no YouTube, do Coral do RMI. É só você procurar lá no YouTube. E, segundo o maestro Rodolfo, há novidades vindo por aí, já para o final do ano. E eu vou deixar vocês, então, com mais um trechinho aí desse clipe maravilhoso, Coral do RMI. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau e até lá.